Opa! Bão ou não? Eu sou o BreakBalk e seja muito bem-vindo ao nosso canal! No dia 1º de outubro de 1977, o Rei Pelé realizava a sua última partida como jogador profissional de futebol. E foi uma partida muito mais que especial. Pelé que estava no Cosmos enfrentou a equipe do Santos no Giant Stadium para 75.646 torcedores, entre pessoas comuns e artistas da época. E o Rei do Futebol jogou pelas duas equipes. No primeiro tempo pelo New York Cosmos, onde fez o último gol da sua carreira em uma cobrança de falta perfeita. E no segundo tempo, jogando pelo Santos, Pelé realizou o seu último ato dos seus 1.364 jogos e 1.282 ou 1.281 gols na carreira, dependendo da fonte. E encerrava naquele New York Cosmos 2 Santos 1 a sua brilhante carreira no futebol. E no vídeo de hoje, a gente te conta todos os jogadores que atuaram no último jogo do Rei Pelé, tanto pelo Cosmos, e teve mais jogadores em campo, quanto pela equipe do Santos. New York Cosmos A equipe do Cosmos entrou naquele jogo com o goleiro norte-americano Chip Messing, que jogou boa parte daquela partida. Já a defesa era formado pelo brasileiro Carlos Alberto Torres, pelo americano Werner Roth, pela lenda do futebol alemão Franz Peckenbauer, e outro brasileiro na lateral esquerda, Hildo, completando o quarteto defensivo inicial daquele jogo. Já o meio campo e ataque eram formados por Terry Garbet, pelo Rei Pelé, e por Nelson Moraes, outro brasileiro no jogo. Nas pontas, o New York Cosmos contava com Tony Field e Stefan Hunt, que fazia a centro-avança daquele jogo, Jorge Oquinalha, lenda da Lazio, italiano. E nada mais, nada menos, que nove jogadores entraram em campo no decorrer da partida pelo Cosmos. O goleiro, o turco Yassin Ozdenak, o americano Santiago Formoso e Bob Smith, goleiros e zagueiros. Também entraram em campo, Mike Dillon, Paul Hunter e o ilgoslavo, Vitor Dmitrievski. E por fim, também entrou Romy Ord, outro americano com nome brasileiro, Roberto de Oliveira. E o principal jogador daquela partida foi Ramon Mifflin, peruano, que foi o último jogador da história a entrar no lugar do Rei Pelé. E aquele New York Cosmos, vencedor da partida, era comandado à época pelo treinador italiano, Ed Firmani. Santos Futebol Clube O Santos começou aquela partida em 1977, com o goleiro Hernani Salles. A zaga no esquema 4-4-2 era formado por Neto, Alfredo, Mustarda, Fernando e Joãozinho. Já no meio de campo, tinha jogadores famosos como Rubens Feijão, Carlos Roberto, Zé Mário e Ailton Lira. E no ataque daquele Santos, em 1977, tinha Reinaldo e Newton Batata. E vieram do banco de reservas, o ainda jovem Juari e Carlos Bianchi. E é claro que ele, o Rei Pelé, que fez seus últimos minutos, vestindo a camisa do Santos. E o treinador que comandou o Santos nesse jogo de despedida do Pelé, e que, portanto, foi o último treinador da carreira do Rei do Futebol, foi o Ato Glória, lendário técnico brasileiro, que teve a oportunidade de comandar o Santos no último jogo do Rei do Futebol. E esses foram todos os jogadores que entraram em campo naquele dia 1º de Outubro de 1977, que marca o último jogo do Rei Pelé como atleta profissional de futebol. O lendário jogador que, entre outros títulos, foi tricampeão mundial de futebol, e é a maior lenda da história desse esporte. E por hoje é isso. Se você gostou do que viu, deixa aquele like pra gente, se inscreva no canal e ative os sininhos pra não perder nada que acontece aqui. E se possível, compartilhe esse vídeo com todo mundo. Aqui a gente vai deixar algumas sugestões pra você continuar assistindo o nosso canal. Contamos com a ajuda de todo mundo pra ajudar esse canal a crescer. Então, um abraço do BreakBalk aqui, fiquem com Deus e até o próximo vídeo!